Olá, já está valendo a lei orgânica das polícias e bombeiros militares. O texto organiza e unifica em âmbito nacional as normas básicas aplicadas para essas categorias. As regras das corporações eram de 1969 e continham disposições ultrapassadas e até mesmo incompatíveis com a Constituição Federal. A sanção foi publicada com quase 30 vetos e caberá ao Congresso decidir se mantém ou se derruba os vetos do Executivo. Quem vai dar mais detalhes sobre o tema aqui no Palavra Aberta é o relator do projeto na Câmara, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Para nós, da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, é um motivo de grande, grande comemoração a gente ter aprovado essa lei orgânica, tão sonhada a lei orgânica, mesmo com esses vetos que nós vamos trabalhar agora. Sim, esse projeto de lei estava tramitando aqui há 20 anos, mais de 20 anos. Eu queria que o senhor falasse para a gente do que foi tramitado e o que foi aprovado realmente que está valendo com a lei. Bom, primeiro que a gente aguarda isso há mais tempo, né? Realmente vem para substituir um decreto 667 de 1969. Então, há mais de 50 anos, nós aguardávamos uma regulamentação, que é o Estatuto da Polícia Militar. Aí veio a Constituição Federal de 88, que falou que nós deveríamos ter o Estatuto. Mas, mesmo assim, passados 30 anos, até agora, não tinha sido aprovado. Lá em 2000, foi apresentado, na época do Fernando Henrique Cardoso, um projeto, porque tem que ser iniciativa do governo federal, do Executivo. E esse projeto, porém, chegou aqui na casa e ficou na gaveta todos esses anos. Então, nós estávamos trabalhando já há quatro anos, desde a época do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de acordos políticos, né, de que seria pautado. Porém, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque é uma legislação que mexe com milhares de policiais militares, bombeiros militares do Brasil. Então, primeiro, nós tínhamos que ter um acordo interno. São 27 polícias militares, cada um com o seu comando, cada um com as suas leis também estaduais específicas, e 26 comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares. E nós temos, junto com isso, as associações de praças, que representam a maior categoria nossa, e as associações de oficiais, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. Ainda tem os governos estaduais, né? Sim, ainda tem os governos, né, que têm interesse. Então, para ver o tamanho da dificuldade que nós tivemos, primeiro, internamente. Passamos três anos fazendo reunião com todos os estados, todas as associações, para que a gente pudesse chegar a um acordo. E fora a questão da polícia militar, ainda tem outros órgãos, como a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que também estão acompanhando para que não tenha nenhum texto que vá, digamos, entrar na área deles. E que seja compatível, né? Que a gente esteja, digamos, entrando numa função que é específica para eles. Então, para ver o tamanho da dificuldade que nós tínhamos nesse projeto, até que a gente conseguisse formatar um texto que contemplasse a todos. E, finalmente, realmente, nós conseguimos, aqui na Câmara dos Deputados, né, nós conseguimos praticamente com aprovação unânime, todos os partidos, inclusive o pessoal da esquerda. Lá pelo Senado, foi o senador Fabiano Contarato, do PT, que pegou a relatoria, até para facilitar essa questão do espectro ideológico, direita e esquerda junto, né, que aí não tem nem ninguém para questionar. É aprovado. Então, lá no Senado também foi aprovado sem alterações e nós tivemos essas sanções presidenciais. Então, essa sanção, né, a gente estava aguardando no início cinco vetos, aí depois havia uma expectativa de 61 vetos, que seria muita coisa para nós, e acabou se firmando com quase 30 vetos, 28 vetos para ser mais precisos. Quais são esses vetos, os principais, assim, desses 28? Desses vetos, né, nós selecionamos, para estar fazendo esse trabalho agora, para derrubada de vetos, em torno de cinco vetos. Os outros 23, nós não consideramos tão essenciais, não desfigura o projeto, e também, mesmo com esses vetos, nós já temos garantias em cima do que nós tínhamos proposto através da Constituição Federal e de outras leis. Então, para nós, não altera nada, nós colocamos apenas para reforçar, consolidar um posicionamento, que na realidade já existe e já é legal. Então, 23 vetos, nós nem vamos nos opor tranquilamente, não há o que se questionar. E cinco vetos que nós consideramos que são essenciais para nós. São três institucionais, que fortalece realmente, ou dá garantias jurídicas para a instituição, Polícia Militar e Bombeiros Militares, e dois vetos que tratam da questão dos direitos dos policiais, em especial na questão da carreira dos praças dos oficiais. Então, é isso que nós vamos estar trabalhando agora. Eu acredito que faltou até uma solicitação de uma explicação melhor por parte do governo, porque, havendo essa explicação, eu tenho certeza absoluta que sequer seriam vetados esses pontos. Não há motivo para vetos para esses pontos. Então, a gente está muito confiante de conseguir um acordo para a derrubada desses cinco vetos, e pode-se manter os outros 23 que foram propostos. Agora, o Congresso tinha aprovado a proibição dos policiais, bombeiros, de participarem de partidos políticos, emitir opinião, seja por redes sociais e tudo, opiniões políticas. Isso foi vetado pelo governo federal. Esse está entre os vetos que vão permanecer, que o Congresso não vai mexer? A gente não pretende trabalhar nesses vetos. A gente especificou os outros cinco. Porque esses aí, só para explicar, essa questão da manifestação, já existe a regulamentação interna da Polícia Militar, o Regimento Interno Disciplinar, nós temos o Código Penal Militar. Então, as vedações como está permanecem, então não altera em nada. Nós só tínhamos reforçado o posicionamento do que o policial militar pode e o que não pode. Mas tudo que já existe previsão legal, tanto na Constituição Federal, quanto em decretos-leis, nas leis infraconstitucionais. Então, essa outra questão dos vetos, para nós, é a mais importante. Que é a questão da garantia, por exemplo, de cursos que permitam o policial ser promovido. Porque tem vários estados em que o policial não tem um curso específico para ele galgar de cabo para sargento, de sargento para subtenente, subtenente para oficial. E o Estado não promove esses cursos, não manda esses policiais para outros estados para fazer esse curso. Então, a carreira fica totalmente estagnada. E isso é um grande desestímulo, até mesmo, de incentivo para que o policial possa trabalhar. Então, é um dos pontos que a gente pretende realmente estar trabalhando para a derrubada do veto. Tem um veto também referente à reserva de vagas para mulheres. Como é que vai ser tratado? Isso foi, eu acredito, foi um grande erro por parte do governo. Hoje, você não tem o número mínimo de vagas para as mulheres. Então, você pode, por exemplo, abrir um concurso, ter 1%. Nós aumentamos isso. Nós colocamos no mínimo 20% era para ser destinado para as mulheres. O governo entendeu de forma errada. O ministro... Estava reservando só 20%. É, achou que estava reservando. É o contrário. A gente estava reservando no mínimo 20%. Tanto que o ministro da Justiça, ele falou, não, esse ponto é favorável. É interessante você ter uma reserva mínima para as mulheres. E veio o veto vetando esse artigo. Ou seja, agora não tem nenhum mínimo. Então, vai ter polícias militares, bombeiros militares, que vai ter zero policial feminina. Porque não tem um mínimo para ser obedecido. Então, eu acho que foi um erro por parte do governo, né? Que poderia ter conversado com a gente, para a gente explicar qual era o nosso posicionamento. Eu tenho certeza absoluta que não haveria o veto. Vamos tentar derrubar esse veto? Não, não vamos. Não vamos, porque era uma solicitação das próprias categorias, do governo e tudo mais, né? Então, já que eles não querem, para nós, então permanece como está. Tem mais também uma situação aqui sobre a criação de ouvidorias, que também foi vetado, porque as ouvidorias ficariam subordinadas ao comandante-geral e não à Secretaria de Segurança. Esse veto, como é que vai ser tratado? Porque realmente não haveria um corporativismo, se continuar assim? Na verdade, nós já temos e vai continuar tendo. Toda instituição tem sua ouvidoria interna e tem sua ouvidoria externa, que é vinculada direto ao governo estadual. Então, nós só estávamos esclarecendo o que já existe hoje. Então, o vetor permanece da mesma forma. A Polícia Militar continua com a sua ouvidoria interna e temos a ouvidoria externa. Então, é um veto também que seria desnecessário do nosso ponto de vista. Não haveria necessidade nenhuma, porque ele vai permanecer como está. Toda instituição tem o direito e tem o dever, inclusive, de ter sua ouvidoria interna. E a Polícia Militar vai continuar tendo sua ouvidoria interna, assim como tem a ouvidoria externa. Nós não estávamos extinguindo essa ouvidoria externa, só estávamos regulamentando ou reforçando o que já existe em leis. Então, para nós também não terem absolutamente nada, nós não vamos trabalhar na derrubada desse veto. E só para concluir, eu queria que o senhor definisse, assim, o principal ponto dessa lei, o que o senhor destaca? Bom, para nós, em termos de instituição, fortalece e dá uma segurança jurídica muito grande para nós. É um projeto, que é o maior projeto que estava tramitando de interesse das polícias e bombeiros militares do Brasil, era o nosso estatuto, a nossa lei orgânica, algo que a gente sonhava há muito tempo. E também vem para garantir vários direitos para os nossos policiais. Então, coisas que não estavam garantidas, que vários estados cumpriam, outros não cumpriam. Como, por exemplo, a questão da limitação de jornada de trabalho, a questão de vários direitos, né, já respeitados em alguns estados, mas outros estados não. E a gente vem também para padronizar, o que é importante, porque nesse estatuto a gente cuida desde a entrada do ingresso do policial, estabelecendo a carga educacional para aquele soldado, até mesmo depois da aposentadoria. Então, rege a nossa vida toda. Então, é o maior projeto que nós tínhamos, era o mais sonhado que nós tínhamos, aguardamos isso aí durante muito tempo. E, apesar dos vetos, nós estamos muito, muito felizes mesmo, comemorando muito a sanção presidencial da nossa tão sonhada lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares. Deputado, muito obrigada por sua atenção de vir aqui explicar esse projeto que agora virou lei. Eu que agradeço, né, e os parabéns estendo para todos os policiais militares e bombeiros militares do Brasil. Eu conversei sobre a lei orgânica das polícias militares e do corpo de bombeiros. Foi com o relator do projeto aqui na Câmara, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho